Cadê seus pais pra te deixar em casa? O que você tá fazendo com ele? Não tá vendo que eu tô com o próximo pai. Não tô falando com você não. Eu não tô com os dois. É, a vida deles agora ficaram bem mais tristes, né, coitados. Ai, ai, e agora o que a gente vai fazer, filho? Ó, eu quero só deitar na mesa e ficar aqui pra sempre. Eu chorei tanto que minha garganta tá até doendo. Eu não consigo mais chorar. Ai, a roupa dele aqui! Ai, a roupa dele! É, eu já abracei essa roupa umas 10 vezes, mas... Eu só quero deitar nessa mesa e ficar aqui pra sempre. Filho, eu vou queimar essa roupa. Acabou, mamãe. Acabou. Eu não quero mais sentir ele. Ele tá muito triste, o menininho, e a mãe também tá muito triste. Pronto! Vou queimar essas coisas pra me lembrar mais dele. Alô? Olha, moça, é o seguinte, precisamos que você venha até o hospital para fazer as ocorrências e tudo certo sobre o acidente. Tudo bem, já tô indo. Obrigado. Filho, eu vou ter que ir no hospital, você quer ir? Ó, no hospital pra quê? Eu vou ter que ir, ver o corpo do seu pai lá e aprovar pra ser enterrado. Ah, quer saber? Eu vou ficar aqui nessa mesa mesmo, como eu falei pra sempre. Eu não vou mais sair daqui. Tá bom, filho, tchau. Tchau, mamãe. É, o menininho tá bem cabisbaixo, coitado. Ah, já sei. Ela foi pro hospital. Olha. Tudo bem. E... Eu vou subir. Aqui na minha caminha. Ele tá muito triste, mas eu preciso pelo menos animar ele um pouco. Eu sei que o momento é bem complicado, eles passam por diversas dificuldades, como o próprio racismo. Eles passam sobre a fome e agora ele tá passando sobre a perca do pai dele, né? Pelo menos trouxeram o caminhão do pai dele aqui, ó. Tá todo amassado, as coisas ainda estão aqui em cima. Porém, é o caminhão. O que dirige? Ai. Não, 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 não. Sai desse daí. O pai ia gostar que eu dirigi esse caminhão dele. Não, foi aí que o teu pai morreu. Sai daí. Vai. Aí, beleza. Cadê o caminhão? Eu não vou deixar ele ver esse caminhão. Vou guardar esse caminhão aqui e tirar a chave. Pronto. Deixa eu tirar a chave. Pronto. Aí, tranquei. Tá sem gasolina, eu acho. Pronto, tranquei o caminhão. Agora ele não consegue nem entrar mais. Ah, vamos lá. Ai, ai. Deixa eu ver o que eu posso animar ele. Opa, meu povozinho. Hum, eu posso tentar animar ele com algum brinquedo, já que ele é criança. É... Deixa eu ver... Eu posso dar uma... É, alguma armadura, alguma coisa pra ele, assim. Pra ele se divertir e esquecer um pouquinho, já sei. Aí. Ah! O que que é isso? Blue Narf Nakmami. Pra ele se sentir herói um pouquinho. Caraca! Eu tô com um colete. E o que que é isso aqui? O que que isso aqui faz? Ai! Não, não sei o que. Ah! Vamos ver o que que eu posso fazer. Isso aqui é colhado. Ah, mas o colega vai vir essa roupa. Eu pareço o Thor. Pelo menos ele ficou mais feliz, assim, que eu tenho que levar ele. Ah, e a questão agora é que eu tenho que... Eu tô intercedendo muito na vida dele, tô dando as coisas pra ele e tudo mais. É, dei papel pro policial e eu jurei pros deuses, pros anjos supremos, que eu não ia fazer mais isso pra mim continuar sendo anjo. Porque... Pra quem não sabe, quando eu consegui virar imortal, eu... Eu sofri demais por causa que... Eu não gosto de falar disso, mas... A Alice foi embora. Eu vi a morte de todos os humanos que eu gostava. E eu pedi para os anjos supremos pra me transformar em hoje novamente. Pelo menos eu poderia fazer o bem novamente. E é assim que eles fizeram. E agora eu caio numa coisa tão triste dessa, numa situação tão triste. Eu sei que ele pode dar a volta por cima e que ele vai. E eu vou ajudar ele a fazer isso. Só que... Lembrar de tudo que aconteceu com a Alice lá, com a família que eu tinha com ela. É bem complicado. O que eu tô sozinho em casa? O homem não tá aqui? Eu vou dar uma volta, né? Não quero fazer. É, eu vou pelo menos seguir ele, né? Porque eu consigo segurar... Asegurar ele de alguma coisa. E aí, molequinha? Tá fazendo o que pra rua? Não, que interessa. Ah, vai, ó. Ó, mal educado. Não, eu não tô mal educado. Eu só não tô bem... Cadê seus pais pra te deixar em casa? Ah, o que você tá fazendo com ele? Não tá vendo que eu tô triste. Meu pai não me deu ontem. Não tô falando com você, não. Eu não tô gostando. Ah, ele não tem pai agora. Nossa. Isso não é motivo de piada. É, você... Vocês são uma piada mesmo. Isso não é motivo de piada, não. Você não pode falar isso. Vamos embora daqui, vem. Ah, vocês são uma piada mesmo. Onde você tá? Você tá defendendo ele por quê? Vamos dar uma volta, vem. Nossa, essas crianças são muito... Deixa ele quieto. Eles são uns tontos. Tá bom. Vem, eu vou fazer vocês amigos. O que você tá fazendo aqui no meio da noite, sem ninguém? Não, eu tava ali com meu pai no estádio. Ah, tô. Ele tava arrumando umas coisas do futebol. Mas o que aconteceu? É, pelo menos ela tá agora pra ele conversar. Meu pai descobriu um acidente de carro e daí eu... A minha mãe foi lá no hospital agora, eu tô sozinha. Ai, mas ele não contou a pior parte. Coitada, eu não acredito, eu não acredito. E agora? E ele morreu mesmo? Aham, morreu. Ai, eu sinto muito. Vem aqui, deixa eu te dar um abraço. É, pelo menos ele tem ela pra... Consolar. É ele conversar com ele. Mas você pode ter certeza que agora ele tá num lugar melhor. Sim, tudo bem. Eu sei que é triste, né? Porque a gente sente falta. É um momento muito difícil, muito... Ah, calma aí, tem bandidos ali na frente. E eles tão caminhando em direção... Você quer ir ali na sorveteria? É, vamos roubar essas criancinhas que tão vindo. Fiquei sabendo que eles têm dinheiro. Vem, vamos lá na sorveteria, eu e você? Não, 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 não. Outra tragédia, hoje não pode acontecer. Deixa eu ficar... Pronto. Vem, anda. Ei, menininha. Ai, que foi? Tamo parando. Vocês dois agora estão parando em nome da lei. Vocês vão ser assaltados. Eu não vou não, socorro! Me ajudem! Ai, não, outra tragédia é de hoje não. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? Socorro, batido! O que tá acontecendo? Ah, estão prendendo nós. O que tá acontecendo aqui, cara? Você tá trancando nós? O que foi? É, hoje mais uma tragédia não vai acontecer. Eu preciso agora somente chamar a polícia e fazer o BO pra eles virem aqui agora e prender esses dois bandidos. Eles não iriam acabar com a noite do menino mais do que já tá acabado. E da menina que tava ali pra ajudar ele. Os dois amigos não deveriam sofrer de novo. Foi por isso que eu entrei... Mais uma vez. E eu prometi pros anjos supremos que eu não ia fazer isso. Por isso que eles me transformaram em anjos novamente. Ai, eu não sei, cara. Eu não consigo. Na hora que eu vejo uma coisa ruim acontecendo, eu tento sempre ajudar. E assim eu acabo atrapalhando ou ajudando demais. E os anjos não gostam disso. Eles falam que isso acaba com o futuro da humanidade. Que o que tinha que acontecer, tinha que acontecer. E eu não posso mudar isso.